Boa noite, meu povo! Nós hoje vamos fazer um trabalhinho aqui à noite. Eu sou a sua irmã Socorro, a paz do Senhor Jesus. Gente, nós vamos pintar essa casca aqui dessa melancia, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês como nós vamos fazer ela. Nós vamos usar verde pinheiro, pode ser verde folha, esse aqui é verde abacate, ou verde pântano e ovo branco, tá? Bora lá? Eu vou passar nela toda aqui, ó, nessas partes largas, ó, nessas aqui, vou passar o verde pinheiro, olha, tá? Ó, aqui, o verde pinheiro, tá? Vou passar nessas partes aqui, tá bom? Olha, vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? E vou preencher todinha ela, ó, todinha, desde aqui debaixo, ó, preencher, ó, tá? Meu pincel aqui é o número 10, tá? Caba amarelo, olha. Essa lateralzinha dela, mais estreitinha, vai ser no verde folha, pode ser verde musgo, tá? Eu tô pondo aqui o verde abacate, tá? Olha, tá bom? Preenche bem a fibra do tecido, olha. Eu vou preencher elas todinha, tá bom? Aqui, deixa eu ver. Esse lado, ó, tem umas voltinhas, tá? Aí, eu vou mostrar pra vocês como que ficou, tá bom? Olha. Vou preencher e já eu trago pra vocês verem, tá bom? Então, gente, olha aí, já passamos. Agora, nós vamos passar esse verde pântano aqui, tudo em volta, onde vai ficar o talo, né? Aqui é onde vai ficar o talo da nossa. Gente, olha, segue o seu desenho, olha. Só um pouquinho, não precisa muito. Escurecer só aqui na pontinha mesmo, tá? Aqui, ó. Aqui embaixo, na parte de baixo, um pouquinho. Às vezes, alguns cantinhos assim, a gente dá uma escurecidinha assim, ó. Tá? Um pouquinho. Olha aqui, tá? Aqui, do mesmo jeito, um pouquinho. Não precisa ser muito, olha. Segue o desenho, pra ela ficar bem redondinha. É, uma melancia redondinha, ó. Aqui já tá seco, tá vendo? Tá? Aqui também tá seco, ó. Esse lado. Vou passar um pouquinho aqui, desse tom escuro, porque nós vamos fazer a mescla, tá? Aí, eu vou precisar de uma tinta um pouco úmida. Senão, não consigo fazer a mescla, tá bom? Vamos lá para o nosso verde, folha, abacate, kiwi. Pode ser o... Verde musgo, né? Muito bonita. Mescla, tá? Pode jogar pra cima da outra cor, a tinta, pra fazer a mescla. Não pode deixar ela... Com emenda, tá? Ó. Tô fazendo um pouquinho rápido, você faz com bastante calma. Tá? Vou fazer as outras e já te mostro. Olha aí, gente, já passei. Agora, o que que nós vamos passar? Um pouquinho do branco. Para nós fazermos uma luz, tá? Ó. Nada certo demais aqui, tá? Aqui não tem nada certinho, não. Também não precisa vir até aqui embaixo, não. Que a luz fique aqui, ó. Essa partezinha aqui de cima, tá? Não tem problema. Aqui você pode só fazer um... Um sujinho assim, ó. Tá? Nela. Olha. Aqui. Aqui, gente, ó. 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 Tá bom? Ó. Pronto. A gente intensifica mais aqui, né? Essa partezinha aqui de cima. Porque aqui embaixo, na parte aqui de baixo, tá no fundo. Então, tá lá embaixo. Não precisa ter tanta luz, né? Só aqui em cima mesmo. Tá? Só esse reflexozinho de luz assim, tá? Olha. Você pode ver que ela não tá certa, ó. Tá? Ó. Não tá trazendo assim aquela... Esquinha bem certinha, tá? Ó. 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 Aqui, tá? Só isso, gente. Gente, eu não vou fazer a parte de baixo aqui, tá? Nada, 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 tá? Aqui embaixo, ó, na cor que ela está mesmo, se quiser intensificar um pouquinho mais, pode. Mescla pra cima do verde escuro, ó, tá? Pode mesclar, tem problema não, tá? Eu deixo assim, tá bom? Então, aqui eu peguei o meu, é sépia, vamos fazer esse talinho aqui, ó. Deixa eu ver. Tem que olhar aqui, né, gente, senão vocês não vêem. Olha. Aqui. O talinho dela. Peguei aqui um branquinho, peguei um outro pincelzinho, tá? Eu vou colocar o branquinho aqui. Nossa, esse pincel tá um horror, gente do céu. Zericote, horrível. Eu não sei onde tá o meu número 6, de cerdas macias. Olha. Eu vou colocar o meu número 6, de cerdas macias. Eu vou colocar o meu número 6, de cerdas macias. Eu vou colocar o meu número 6, de cerdas macias. Eu vou colocar o meu número 6, de cerdas macias. Eu vou colocar o meu número 6, de cerdas macias. Eu vou colocar o meu número 6, de cerdas macias. Eu vou colocar o meu número 6, de cerdas macias. Eu vou colocar o meu número 6, de cerdas macias. Eu vou colocar o meu número 6, de cerdas macias. Eu vou colocar o meu número 6, de cerdas macias. Eu vou colocar o meu número 6, de cerdas macias. Eu vou colocar o meu número 6, de cerdas macias. Eu vou colocar o meu número 6, de cerdas macias. Tem um pouquinho desse verde aqui, tem um pouquinho. Então, é isso aqui, tá bom? Medida que ele for cercano, você pode intensificar com um pouquinho mais de branco. Mais aqui, tá, gente? A luz aqui, ó, se baseia mais aqui, ó. Tá? E vai desmanchando a tinta, tá? Aqui assim, ó. Bom? Aqui do mesmo jeito, tá? Intensifica aí, ó. Aqui. Tá bom? E é isso aí, tá? Então, gente, olha como ficou a nossa melancia, tá? Se você quiser iluminar ela mais, à medida que ela for secando, você vai refazendo o branquinho, tá? Porque ele vai secando, ó, tá? Aqui, eu passei um pouquinho mais aqui, ó, pra acentuar a curvinha aqui, ó, dessa listinha. Tá? Tá bom? Pra deixar ela bem mais, aqui, ó. Bem mais intensa, né? Que é uma curvinha pra ficar mais saliente, ó. Que é uma curvinha, ó. Tá bom? Deu pra vocês entenderem? Aqui, como eu faço a casca dessa nossa melancia, tá? Então, que Deus abençoe vocês, sigam com Deus e a paz do Senhor Jesus.